Oi oi galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com 500 cópias beleza para pegar essa asa pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza bom então pessoal a gente está aqui no mapa mas primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque lá que é de graça galera incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera quer ganhar robux de graça na faixa só assistindo minhas lives se inscreve no meu canal secundário galera muita gente já ganhou quem sabe você não é o próximo vai lá tem um vídeo explicando como que faz para estar ganhando robux só assistindo lá as live beleza então galera para pegar o item aqui são três missão vou estar mostrando para vocês a primeira galera tem que craftar 10 pet gold 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 galera que você tem que fazer eu tô com essa conta que essa conta é nova galera então não vou poder tá mostrando aqui beleza mas eu vou explicar você vai ter que pegar o pet e colocar na máquina eu não tenho aqui a fase liberada para pôr na máquina é nas próximas fases galera ó aqui não tem a não tá aqui galera achei achei aqui ó então você tem que pôr um pet nem perto eu tenho galera então o que que você vai fazer você vai comprar os pet aqui galera vai comprar o pet aqui beleza comprando no pet você vai pegar o pet aqui vai pôr aqui na máquina beleza você vai ter que ter diamante vai colocar o pet aqui você vai clicar nele aqui né vai colocar quantos aqui conforme você pôr mais galera você vai conseguir vai ter mais chances de fazer se você pôr um você tem a chance mas tenha esse eu não sei se aqui é igual do outro mapa mas deve ser igual também lá é uma roletinha e se você pôr mais certeza que aqui vai dar o pet gold beleza aí vai dar o gold vai precisar diamante aperta aqui vai dar o pet gold beleza então é isso aí a primeira missão galera essa aqui é a primeira missão você faz ali o pet gold a segunda galera para farmar 200 aqui colher fazer a colheita aqui dos legumes aqui ó beleza ó vai colhendo beleza colheu vai tá contando aqui tá vendo e aqui galera você vai ter que tá comprando aqui os ovos desses ovos que você comprar você vai ter que tá pegando 70 pets legendário galera como que pega os pets legendário é só você vir aqui galera nos ovos aí você marca aqui ó esses deixa só esse beleza assim ó deixa só assim ó porque aí se você tiver bastante dinheiro aqui vai cair só o lendário na bolsa os outros vocês cuidam automaticamente beleza assim você não precisa ficar toda hora esvaziando a mochila aqui beleza galera como que joga o jogo o jogo é jogado assim pessoal para quem nunca jogou clica aqui ele vai estar o pano depois que ele o pau você clica aqui aí você vai estar colhendo automático olhando automático galera colhendo automático ele vai vender automático então você pode deixar aqui farmando as moedas beleza mas se você deixar manual você vem aqui e vende aqui galera ó beleza você vai vender aqui aí vai juntar as moedas ali você vem aqui compra os pets é assim galera que você vai conseguir ganhar essa asa aí beleza são só 500 cópias certo para pegar o item só que entre as pessoas vão tá conseguindo ganhar só clicar aqui tá resgatando se você conseguir cumprir a missão aí belezinha galera então é isso vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau